Não sei Não sei Não sabe ninguém Porque canto fado Neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desviando E choro a cantar E pôs estrelas no céu E fez o espaço sem fim Deu luto às andorias Ai, deu-me Esta voz Que me pôs A mim Mas sei Mas sei Que cantando Sinto Mesmo quando Se tem um desgosto E o pranto E o pranto no rosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desviando E choro a cantar Fez poeta O roxinol Pôs no campo Alegria Deu flores A primavera Ai, deu-me Esta voz A mim Em A Assim A A A Obrigado.